Olá Beatles fãs, meu nome é Eduardo Quitolina, eu sou aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sou um colecionador dos Beatles há mais ou menos 40 anos, e eu gostaria de mostrar algumas coisas um pouco diferentes que eu não tenho visto aí pela internet, aí pelo YouTube, então eu gostaria de mostrar para vocês, que são o que? Os discos promocionais, esse é um disco da Colinos em parceria com a Odeon, e eles faziam o seguinte, eles tinham um programa, a Colinos, que hoje é a Pasta Dental Sorriso, e eles tinham um programa em conjunto com a Odeon, apresentado por um radialista, jornalista muito famoso, aí nos anos 60 e 70, chamado Estevam San Girardi, foram feitos mais ou menos 1300 a 1400 programas, desses programas eram colocados o que? O lançamento do cast, traduzindo numa linguagem mais atual, o time da gravadora, então vários artistas eram colocados nesses discos, foram feitos esses 1300 programas mais ou menos, alguns programas em cada lado do disco tinha um programa, outros discos tinham um programa inteiro dos dois lados, que eu conheço, são três capas, a segunda é esta, é esta, que pega um pouco pelo que? Não tem a lista das músicas atrás, nem diz aqui na frente qual é a edição, o que aparece é só no selo, então está aqui o selo, então são vários artistas lançados pelo Odeon, desculpe, e deixa eu iluminar aqui porque a letra é pequena e o velhinho já não consegue ler tão fácil, teve alguns discos que saíram algumas músicas repetidas, tipo o 8 Days Week, que está nesse disco aqui, no lado 2, então está aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, o 8 Days Week, então o ouvinte escrevia para as rádios, eram várias rádios que transmitiam o mesmo programa, escrevia e o que ele fazia? Ele ganhava um disco, não é o coronavírus, espero né, lógico, e, mas também tem o promocional da própria gravadora, como esse aqui ó, amostra grátis, promocional invendável, então aqui tem Carole King, Marcos Valle, Eric Burden, Zé Rodrigues, e o John Lennon, vão dar One Love, então, obviamente pela música é um disco de 74, né, e esse aqui sim ó, esse ele já tem a lista das músicas tanto à frente quanto atrás, aqui depois tem um com o Ringo, o Ringo Onryu, né, que está aqui, Onryu, e também tem até o Beat Preston, uma música do Beat Preston, né, esse sim, é um disco que também não é nada fácil de encontrar, eu vi um cara pedindo 5 mil reais por esse disco, o meu está muito inteiro, não tem nada, capa, não tem nada rasgado, não tem o envelope branco original, e nesse aqui também, aqui tem o envelope branco original, aqui tem os Stones, enfim, tem várias músicas dos Beatles, aliás, duas, né, que são do Revolver, que estão aqui, e Yellow Submarine, não, deixa eu ver aqui, os Beatles tem até California Dreaming, mas não é com os Mamãs and Papas, Ed, Martial e Sua Orquestra, tem Fevers, tem muita coisa aqui, mas aí dentro daquela linha que eu falei, essa é uma linha de divulgação das gravadoras, essa aqui, a gravadora mandava para as rádios, né, e isso se estendeu aí até o início de 2000, aconteceu isso, depois outro, dos Beatles também, eu tenho mais ou menos uns 10 discos, com várias músicas que eram colocadas nesses discos, e tem uma outra capa dessa série, que ela é, ela é meia psicodélica, assim, forma uma ave, uma mão de uma mulher e tal, e esse eu ainda não consegui, com os Beatles, esse aqui também, ó, esse é um promocional já com música do George Harrison, Charles Aznavour, Grand Funk, Grand Funk, Edmundo Rios, o Joe Welsh, que é o concunhado do Ringo hoje, né, e o George é as músicas do, são duas músicas do Living the Material World, aqui também, também promocional, já com o Wings, do Wild Life, Tomorrow We Love Strange, tá bem ali, também, essa série, que eu achei bem curioso, porque eu, eu fiquei com as duas, comprei, fiquei com as duas, o Alta Fidelidade, do Ídolos da Juventude, que isso sim é uma coletânea na época, que saiu comercialmente, né, o seu, Alta Fidelidade, e o outro também, que é a mesma arte, só um pouquinho a diferença de cores na capa, e tem a data, coisa que a outra edição não tem, que é a data em cima, também Alta Fidelidade, e também as gravadoras, o que que elas faziam também, é a, o promocional, somente com o carimbo, da gravadora, ou então com um selo, um selo, um adesivo, no selo, né, mas eu acho mais confiável, o A Mostra Grás, que vem aqui o Time Takes Time do Lindo, onde tem, o selo, o, o, o carimbo, né, depois, isso sim, ó, já, partimos agora, para os anos 2000, que é o que, é um promocional, George Hedges, vem uma sacolinha, do Brian Washed, é, ó, Brian Washed, eu até tenho um pôster, que eu ganhei, quando eu trabalhava na Band, e fazia um programa sobre os Beatles na Band, então eu ganhei um pôster, é, naquela época ali, e aqui, vem um albinho, uma coisa bem trabalhada, uma coisa diferente do que é hoje, que é simplesmente, pôr na, é, aí nos, nos streaming aí, e é uma coisa, um trabalho bem cuidado, é esse pôster aqui, que eu tenho, dessa foto, um, um pôster grande, de vinil, que eu também mandei, ah, emoldurar, e aqui, o EPK, que eles chamam, os releases de imprensa, o George Hedges, lá, que foi lançado o disco, ele tem dois, duas folhas, três folhas, biografia, release de imprensa, né, enfim, naquela época, era a época mais romântica, né, a gente saudosista que sabe, e também, eu tenho um outro, que é, do que, ó, aqui está dizendo, o departamento de marketing, da EMAI, é, do John Lennon, no início dos anos 2000, aqui nesse kit, junto, só voltando ao assunto, do George Harris, veio também, o CD junto, né, mas eu tenho o vinil, o vinil importado, eu também tenho, mas o John Lennon, falando do John Lennon, é, no início dos anos 2000, eles fizeram aquele relançamento ali, do IMAGINE, e então, também teve um, um trabalho de EPK aí, que é, que é, esse aqui, então, de 2000, a foto do, que daí já pertence ao disco, uma foto aqui do, do John, com o filme SPECTRE, é um papel, fotografia, é um papel muito bom, e, aqui, com o IMAGINE, tudo promocional, com um textinho, falando do, do disco, aqui, e, já aproveitando, que eu estou falando, do, do IMAGINE, eu não vou deixar passar, esse gancho, que é um disco, que realmente, olha, não sei se alguém tem, claro que alguém deve ter, porque não sai uma prensagem de um, alguém deve ter, mas não é muito comum, que é o que? O IMAGINE, mono, eu não conheço, ninguém que tem, claro que, como eu disse, deve ter, tá bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, e, até, uma outra, muita oportunidade, tchau, tchau, Então...